oi pessoal tudo bem eu tô aqui na lagoa maior de três lagoas olha que lugar lindo gente muito bonito grande olha deixe o like tá bom ajuda o nosso canal no youtube a crescer brigado e deus abençoe a cada um de vocês bom tudo grandão gente do céu aqui lá lá é um prédio e aí